Olá, pessoal, tudo bem? Nessa sequência de vídeo-aulas, nós vamos trabalhar com o Google Sala de Aula. Nessa primeira vídeo-aula, eu vou trabalhar a questão da apresentação dessa ferramenta. Vocês, obviamente, já estão utilizando ela dentro do escopo do nosso curso. Eles estão, como alunos, inseridos em uma sala de aula, mas, na sequência dessas aulas aqui, eu vou fazer uma abordagem, mostrando, fazendo um comparativo também de uma conta pessoal para uma conta institucional e também, em alguns momentos, mostrando para vocês a visão do aluno e a visão do professor. Eu entendo que tem alguns de vocês que já utilizam o Google Sala de Aula no dia a dia, mas estou partindo do princípio que boa parte, a maioria, talvez não conheça ou talvez não tenha desfrutado de todas as funcionalidades. Nessa tela que eu estou mostrando para vocês aqui, eu estou fazendo o acesso da minha conta pessoal. Então, conforme eu já havia mostrado para vocês em outras aulas, aqui no canto superior direito, você tem a foto da sua conta e, quando eu clico aqui, ele mostra para mim qual é o endereço da minha conta de e-mail. Então, essa aqui é a minha pessoal, não é a minha institucional aqui do Instituto Federal. Então, eu vou começar mostrando para vocês qual que é a visão, qual que é a forma de acesso de uma conta pessoal ao Google Sala de Aula. Uma forma de você acessar, assim como vários aplicativos da Google, é você entrar aqui no Google Apps. Então, do lado da sua foto, no canto superior direito, você tem esse ícone aqui, eu parei o mouse em cima, aparece aí Google Apps e, quando eu clico nele, ele apresenta para mim todas as ferramentas que você pode utilizar dentro da sua conta Google. Então, dentro dessas opções que estão presentes aqui para mim, se eu rolar a página aqui, vai aparecer Google Sala de Aula. Ao clicar em Google Sala de Aula, ele vai abrir em outra aba, aqui, a página inicial do Google Sala de Aula, que é exatamente essa que está aparecendo aí para vocês na tela. Repare aqui que no canto superior direito, ele aparece novamente a imagem, a minha foto relacionada à minha conta. Assim como acontece lá no Gmail, se eu clicar, ele mostra para mim qual que é a conta que está ativa. Então, aqui eu ainda estou fazendo acesso pela minha conta pessoal. E aí, nessa tela inicial, cada bloco desse colorido é uma sala de aula ou, segundo os termos que a Google utiliza, é uma turma. Então, aqui eu tenho três salas de aula, eu tenho três turmas que estão aí vinculadas a essa conta minha pessoal. Ou, né, três disciplinas. Vai depender de conforme você está organizando aí na sua escola e com as suas disciplinas ou matérias. Em uma delas, inclusive, eu estou como aluno, minha conta pessoal está infiltrada em uma das salas aí do curso, porque aí eu vou fazer essa ponte, como eu havia dito para vocês, mostrando a visão professora e a visão aluno. Bom, aqui no canto superior direito, ainda falando dessa parte inicial, eu tenho o Google Apps, assim como já vimos aí no e-mail, então você consegue clicar e ver aí os aplicativos que estão vinculados à sua conta. E eu tenho esse ícone de mais. Esse mais é onde eu posso fazer a inserção, a criação de uma nova turma. Então, quando eu crio uma turma, eu sou o professor dela. Ou eu posso participar ou entrar em uma turma, aí eu vou estar fazendo o meu papel de aluno. Então, quando eu clico aqui no mais, eu tenho as duas opções. Participar de uma turma, eu vou estar entrando como aluno, ou criar uma turma e eu vou estar com o papel de professor. Como eu estou numa conta pessoal, se eu clicar aqui em criar turma, a Google recentemente vai dar esse alerta aqui para mim, dizendo o seguinte, que não é para usar ele com propósito escolar, que se eu for usar em propósito escolar, eles recomendam que a minha escola faça o uso do G-Suite fora do queijo. Eu comentei lá na postilha, e aí vou reforçar aqui no vídeo, que as políticas e as regras para o uso da sala de aula da Google, ela sofre alterações constantemente. Então, a Google, ela muda as políticas, ela cria novas regras, porque, obviamente, a ferramenta é dela, e ela tem, ela disponibiliza uma parte gratuita e ela disponibiliza uma parte paga. Então, o que ela está recomendando nessa mensagem aqui? Que, se eu for utilizar em uma escola, ela recomenda eu utilizar o G-Suite, que a minha escola utiliza o G-Suite for Education, e ela coloca aqui, vou fazer o destaque, isso, de forma gratuita. Então, se eu clicar aqui nesse link que já aparece nessa mensagem, ela já direciona para mim para o site do G-Suite, e comece a usar gratuitamente, ela já indica ali quais são as condições. Então, a ideia que eu passo nesse vídeo, através dessa funcionalidade, é que a sua escola pode aderir ao G-Suite de forma gratuita, sem precisar fazer a compra de um pacote, e isso vai beneficiar não só a você na sua sala de aula, mas toda a instituição, que ela vai ter aí uma plataforma com várias ferramentas associadas e ferramentas bastante eficazes aí na utilização. Eu posso dar aqui um cheque ou que eu estou concordando, que eu entendi as regras e continuar, e ele vai permitir com que eu crie a sala. Então, estou ilustrando aqui nessa parte de acesso de uma conta pessoal quais são as possibilidades. Você pode aí, na sua conta pessoal, fazer testes. Então, clique aí no mais, criar uma turma, concorde com os termos, e crie a sala para você explorar também. Você está aqui como aluno, para quem não tem ainda a experiência dessa ferramenta, se você está aqui como aluno no curso, mas eu sugiro que você crie uma sala como professor, faça essa dinâmica que eu fiz aqui de ter duas contas, você é professor e aluno ao mesmo tempo, para que você consiga ter, fique mais à vontade ao utilizar a ferramenta e as funcionalidades que ela lhe proporciona. Se eu clicar aqui para participar de uma turma, ele vai pedir para eu inserir um código. Na sequência das videoaulas aqui, eu vou mostrar para vocês onde é que esse código aparece, como é que você gera esse código e como é que você disponibiliza para o aluno. Mas, para eu entrar, então, numa sala de aula, clicando ali através daquela funcionalidade do mais, eu tenho que ter um código, que é uma senha, na verdade, que ela foi disponibilizada por um professor. Então, se eu digitar aqui um código referente a uma turma, eu vou conseguir aqui clicar nesse botão participar aqui em cima, e aí eu vou conseguir fazer o acesso a ela. Então, na página inicial do Google Sala de Aula, eu tenho lá no canto direito essas funcionalidades. No canto esquerdo, eu tenho um menu, que vocês estão vendo aí que é o menu principal, eu parei o mouse em cima dele, e quando eu clico nele, ele me traz algumas opções. Então, ele aparece aqui a questão das turmas, se eu clicar eu volto para essa tela, onde eu tenho as três salas vinculadas a essa minha conta de e-mail pessoal, eu consigo ver a agenda. O que é a agenda? Eu estou em três salas, então imagine que numa sala o professor já marcou atividade, já deixou lá algo para eu fazer. Eu consigo, se eu ia entrar aqui nessa funcionalidade de agenda, ele ia demonstrar para mim aqui qual é a atividade e qual a data que eu tenho para entregar. Aqui eu tenho a possibilidade de ver todas as turmas ou eu posso especificar alguma turma em específico. Então, uma sala de aula que eu estou aqui é essa do curso que vocês estão fazendo, outra é uma que eu criei aqui só para poder fazer a gravação dessas aulas, eu chamei ela de tempo e de temporada, depois eu vou excluí-la. E uma outra que é um curso que eu vou fazer aqui pelo IEF. Então, percebam que a agenda eu consigo, na visão de aluno, eu consigo entrar aqui e ver quais são as minhas próximas etapas dentro de todas as disciplinas que eu tenho, que eu estou inserido dentro delas. Ao voltar aqui no menu principal, então eu tenho turmas, eu volto para aquela tela inicial, agenda eu acabei de demonstrar. pendentes, eu consigo ver o que está pendente para eu poder resolver. E aí, eu vi que na primeira disciplina, muitos de vocês fizeram comentários no chat com relação a esse pendente. Às vezes aparece atividade para você executar, e essa atividade, ela abre um formulário, por exemplo, como foi a primeira disciplina que eu trabalhei com vocês. vocês responderam o formulário, umas questões que eu coloquei, se não me engano foram cinco questões, e aí você dá o concluir, o enviar. Eu, como professor, eu já recebo essa atividade, e para mim eu já consigo avaliar ela. Mas, o Google Sala de Aula entende que você deve voltar na atividade no Sala de Aula e clicar lá no concluir a mesma. Então, uma coisa é você responder a atividade, o professor já recebe, e a outra é você concluir ela lá no campo que aparece. Isso aqui eu vou demonstrar, fazendo aqui, mostrando para vocês, como é que isso, como é que funciona esse fluxo do pendente, o do Não Entregue. Mas, nesse momento, não se preocupe com isso, que nessa videoaula, o objetivo é eu fazer a apresentação para vocês da parte inicial aqui do Sala de Aula. Então, pendentes, aparece aqui para mim o que está pendente, para eu resolver, e aí eu posso clicar aqui e já ter acesso direto, independente da turma que eu estou inserido, ou eu posso aqui selecionar qual disciplina ou qual turma em específico, para eu ver as atividades que eu estou com pendência. Então, aqui pendente significa isso. Novamente, ele lista aqui para mim quais são as salas, então perceba que eu tenho três salas aqui, e aqui, quando eu clico no menu, as três salas aparecem por aqui. Então, ou eu posso clicar direto nelas aqui, ou eu posso vir aqui e clicar em cima de um bloco dessa para entrar dentro da sala de aula. Então, ou entrar, eu posso fazer ou pelo menu lateral, ou eu posso vir aqui no menu principal e selecionar uma delas para poder entrar diretamente dentro da sala. Ainda aqui, nesse menu lateral, eu tenho turmas arquivadas, porque você vai ter a disciplina que você vai estar percorrendo, sei lá, ao longo de um semestre letivo ou de um ano letivo, e ao terminar, digamos que terminou o ano, você pode arquivar essa sala, porque isso vai te ajudar a que você não fique com muitas salas aqui abertas. Então, eu posso ter a opção de arquivá-las. Então, nesse menu, eu consigo ver quais são as minhas turmas arquivadas. Repara que quando eu entro em turmas arquivadas, a imagem de fundo parece com um risquinho aqui, para que eu possa facilmente bater o olho e ver quais são elas, para identificar que, na verdade, elas já foram concluídas. E aí eu tenho turmas que são arquivadas, que eu trabalhei de forma como professor e como aluno. Essas que aparecem a foto do professor aqui, são salas que eu entrei como aluno, e elas já foram arquivadas. E delas, eu posso fazer o uso dela, eu posso abrir para ver as atividades. Então, aqui, nessa teste de turma, eu estava como aluno. Eu posso clicar aqui e ver as atividades que eu fiz, ou trabalhei nelas. E nessa turma aqui, repara que não aparece foto, porque foi uma sala que eu criei como professor. E aí, como professor, eu consigo, se eu parar o mouse aqui, vai aparecer a mensagem aí, eu consigo ver o diário dela. Então, nas turmas arquivadas, se eu estou como professor, eu vejo o diário. Se eu estou como aluno, eu consigo ver as minhas atividades. O que é comum, independente se eu estou como professor ou como aluno, é essa pasta. Eu consigo ter acesso, ver o conteúdo da pasta no Drive. Cada sala de aula do Google, ele vincula uma pasta no Drive. O Drive, nós já vimos aí na primeira disciplina, que é o serviço da Google para que a gente tenha aí, nas nuvens, aquele serviço de compartilhamento e armazenamento de documentos. Então, para cada sala de aula que você cria ou você participa, você tem aí uma pasta que você pode ter o acesso. Eu tenho duas formas de acessar essa pasta. Ou, como estou aqui, vendo a sala e clicando aqui, eu vou direto para ela no meu Drive. Ou, aí eu vou voltar aqui no meu e-mail, só para mostrar para vocês. Quando eu clico aqui em Google Apps, eu tenho o Drive. Então, se eu clicar aqui, eu vou abrir o Drive vinculado à minha conta. E você vai perceber que há uma pasta chamada Classroom. Então, se eu clicar nessa pasta chamada Classroom, ele vai mostrar para mim todas as pastas referentes às salas de aula no qual eu tive algum vínculo com a minha conta. seja como professor, seja como aluno. Então, todas essas pastas aqui são pastas vinculadas a uma sala de aula no qual eu tive acesso através da minha conta de e-mail pessoal. Agora, se eu clicar aqui também, conforme eu havia dito, eu já vou direto para essa pasta, eu já entro dentro dela e já vejo o conteúdo. Nesse caso aqui, não mostrou nada porque eu cliquei numa pasta de uma turma que eu usei para teste. Então, na parte de de turmas arquivadas, você consegue ver o teu histórico anterior. Outra funcionalidade em turmas arquivadas, eu consigo mover essa sala, eu consigo copiar essa sala, ou eu consigo restaurar e até mesmo excluir. Então, veja bem, digamos que você deu lá uma disciplina de matemática para o nono ano do ensino fundamental. Aí o ano 2020 acabou, beleza, tranquilo, estão lá seus alunos, né? E aí 2021, você vai assumir uma outra turma de matemática para o nono ano do ensino fundamental. Você não precisa criar tudo do zero. Você pode vir aqui e copiar essa sala. Quando você copia essa sala, ele gera uma outra sala zerada e aí você pode reaproveitar o que você havia planejado, você havia trabalhado. Então, você consegue, como se diz, fazer um clone dela. Ou eu posso restaurar. Então, ela volta, ela sai do arquivamento e volta para as minhas turmas ativas. Só que aí, obviamente, se você está restaurando, os seus alunos que estavam inseridos nela serão também restaurados. Eles seriam realimentando uma sala. Então, você tem essas possibilidades de visualização nesse menu lateral. E, por último, essa parte de configurações, você consegue alterar as notificações. Não sei se vocês perceberam que vocês recebem aí e-mails, notificações quando alguém comenta, quando alguém posta, quando o professor posta. Eles têm várias notificações que vocês acabam recebendo pelas salas, pelas movimentações nas salas. E aqui em configurações, vocês conseguem ativar ou desativar esses tipos de configurações que aparecem. Então, aqui eu fiz uma demonstração. Apresentei o Google Sala de Aula através de uma conta de e-mail pessoal. Agora eu vou cortar aqui a cena que eu vou para a minha conta institucional. Então, o que muda aqui? Vocês estão vendo? Ah, praticamente mudou quase nada. Mas só para vocês terem saber o que eu estou fazendo de um a outro acesso, reparem que minha foto aqui em cima no canto superior direito mudou. E quando eu clico nela, aí aparece a minha conta de e-mail institucional. Arroba eefsodeminas.edu.br Então, essa sala de aula que aparece aqui para mim, essas salas de aula que aparecem dentro do meu Google Classroom, são as minhas salas vinculadas à minha conta de e-mail institucional, que é educacional. Então, aqui, obviamente, eu tenho um conjunto maior. Não se assustem aí com a quantidade de salas que eu estou inserido. Que eu estou... Além de estar como professor, eu estou fazendo a gerência de algumas outras. Então, aqui estão todas as salas de aulas vinculadas à minha conta de e-mail institucional. Da mesma forma, eu tenho aqui acesso ao Google Apps e eu tenho aqui a possibilidade de criar ou participar de uma turma, igualzinho demonstrei lá com a minha conta pessoal. O que vai mudar é que, se eu clico aqui para criar uma turma, ele não vai aparecer aquela mensagem alertando sobre o G Suite. Ele já identificou que a minha conta institucional faz parte do G Suite e ele já vai direto ao ponto. Ele pede para eu colocar o nome da turma e aí eu já posso criar a sala aqui rapidamente, apenas colocando o nome e dando o criar. Repare, eu deixei aqui, foi até interessante o momento que eu estou gravando essa aula, que eu recebi o convite para atuar como professor em uma sala. E aí ele aparece aqui para mim como um convite, recusar ou aceitar. Então, se eu clicar em recusar, o convite é descartado. Se eu dou aceitar, essa sala passa a ser vinculada aqui, some essa mensagem de aceite e eu passo a ter acesso à sala para fazer postagem como professor. Aparece aqui em cima para mim agenda, aparece aqui pendentes, da mesma forma como tinha lá na conta pessoal e aparece aqui a funcionalidade para corrigir. Novamente, não se assuste, porque como eu estou como professor auxiliar em várias disciplinas, vai aparecer uma listagem grande de atividades aqui para serem corrigidas, mas não são disciplinas que eu que vou fazer a correção. São de outros professores, mas ele lista aqui todas as disciplinas e todas as atividades no qual eu preciso, se elas fossem minhas, todas elas, fazer alguma ação de correção. Então, elas aparecem aqui todas as atividades para corrigir e aparece o menu aqui em cima às atividades que já foram corrigidas. Então, é um atalho que eu tenho aí na parte inicial do meu Google Sala de Aula. No menu lateral, aqui não muda também muita coisa, então, turmas e agenda, a agenda já havia demonstrado, turmas também, para corrigir, é um outro menu, um outro atalho também, além desse que está aqui. Eu tenho a listagem de todas as salas que eu estou inserido pela minha conta institucional, da mesma forma como ele apresenta aqui os blocos grandes, eu tenho uma lista e aí vai do gosto de cada um, conforme você vai acessar, e aí embaixo eu ainda tenho a parte de pendentes, turmas arquivadas e configurações. Então, note, nessa videoaula eu tive, o meu objetivo foi demonstrar para vocês o acesso de uma conta pessoal, de uma conta institucional, para que você possa visualizar as funcionalidades de criação, de visualização de menu, de visualização das salas. Ok? Obrigado, vamos dar a sequência nas próximas vídeos.